Oi pessoal nesse projeto então a gente vai precisar que essa jarra bolas de madeira e também uma garrafa comum de vinho né você pode escolher a garrafa que você tem aí na sua casa bem quero fazer depois é com aqueles garrafões de vinho grande que deve ficar muito legal então são esses três itens que a gente vai usar hoje e eu vou usar na verdade gente é massa corrida aleatoriamente tá em toda peça tá você pode passar como você achar melhor eu vou passar dessa forma aqui para ele já ir ficando com essas marca com essa textura aqui eu não sei se dá de ver direito com essa textura então isso aqui é uma massa corrida bege mais ou menos assim puxando para um cinza bem clarinho gente se você fez aí na sua casa não esquece de dividir comigo lá no instagram no tina underline floripa eu quero ver as fotos como é que ficaram você pode apoiar também alguma coisa eu vou colocar em cima mesmo aqui desse aqui ó para poder passar desse lado a massa corrida na verdade aqui é como se fosse um selador você pode usar também essa massa essa argamassa você pode fazer também um é cimento misturado com areia para dar uma textura agora eu vou passar nesse litro ó esse aqui era um litro de vinho se tiver muito duro gente dá para passar dá para misturar com água antes aí você passa uma camada bem fininha e depois você vem com outra camada e vai passando até ele cobrir bem a madeira já deu de ver ali que a madeira ela cobre bem o que dá para fazer também no vidro é passar passar uma tinta antes nem um crime né eu não passo já vou passar direto em cima ou então passar uma cola antes para ele não ficar tão liso na hora de aplicar nós vamos deixar secar e depois a a gente vai vir com mais uma de mão ó 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 Oi pessoal então eu vou dar mais uma de mão ele está quase seco eles não está assim totalmente seco né mas ele está quase seco então eu vou dar mais uma de mão e depois eu já vou já vou vir com processo de fazer a textura dele tá ó 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 muito antes de secar totalmente ainda com ele mole Aí eu venho com o garfo, ou você pode usar uma escovinha de cabelo, ou um pente. Eu acredito que a garrafa já esteja boa. Nesse caso, gente, usando um garfo assim, ó, ele vai ficar melhor. Ó, que é essa textura aqui que eu quero alcançar. Eu tô fazendo nesse aqui porque já está na hora de fazer a textura, porque ele já está secando. Então eu não vou deixar ele secar totalmente. Esse aqui eu vou deixar secar mais um pouco. Oi, pessoal. Então agora a gente vai começar, né, a dar uma cor. Então eu já passei, já tá bem seco, né, eu deixei ali um dia inteiro, 24 horas pra secar, porque aqui é muito frio, né, é no Reino Unido. Então assim, eu vou agora passar o cinza, eu vou misturar, fazer uma... Eu já tô com uma cor aqui branca, então eu vou colocar um pouquinho de um preto pra fazer um acinzentado. Tá? Olha só que bonito que ficou. Já está todo sequinho, a bola aqui já tá seca, minha garrafa de vinho também já tá bem sequinha, ficou com uma textura bem legal, do jeito que eu queria. Essa jarra aqui também tá bem seco, então agora é o último processo de aplicar um cinza claro que eu vou misturar. Então aqui já tem uma cor branca, eu vou colocar um pouco do preto pra fazer uma cor acinzentado. Olha só, gente, na primeira já ficou do jeito que eu queria, então eu não vou mais mexer em nada, não vou mais colocar mais tinta, que ela ficou perfeita. Então agora é só aplicar. Mas assim, ó, a jarra que você tem em casa, de repente você tem um bule antigo em casa, que você pode fazer isso. Uma garrafa com formato diferente. Então tudo isso dá pra fazer, dá pra aproveitar. Então assim, ó, a gente espalha bem, né, essa parte aqui não... Que na verdade, assim, gente, ó, o que a gente quer aqui, a gente quer espalhar bem, mas a gente quer colocar ali no meio daqueles valinhos, daqueles vãos que ficaram. Mas se ficar a tinta um pouquinho mais grossa de um lado com o outro, não tem problema que isso aqui é com textura mesmo. Então um trabalho bem interessante, que a gente não precisa seguir uma regra exatamente, que eu tenho certeza que cada pessoa que for fazer esse trabalho aqui, por mais parecido, que nunca vai ficar exatamente igual. Então assim, ó, se você tentou ir na sua casa fazer esse trabalho, manda as fotos pra mim que eu quero ver como é que ficou e... E qual dos três aqui que você mais gostou, se você gostou mais da jarra, mais da garrafa ou dessa bola aqui. A cor preta, então vocês viram que eu coloquei a base do cinza e agora eu estou vindo com uma mão apenas da cor preta em cima. Então aqui, o que a gente pode fazer? Nós vamos pegar um paninho, eu vou usar um lencinho umedecido, que eles já estão bem secos aqui em casa, esses paninhos, e eu preciso usar. Ó, aqui você vem assim, ó, e meio que tira, ó. Ao mesmo tempo que ele fica espalhando, se misturando com a tinta base de baixo, ele também vai dar um realce maior, olha só. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, dar o joinha aqui embaixo e de ativar o sininho. Assim você fica sabendo quando estarei postando um vídeo novo. Tchau, tchau.